Hora do WhatsApp 991 11 14 43, o seu recado. Viu que a gente não leu o recado no intervalo, na saída pro primeiro bloco, né? Porque daquele jeito eu não queria ler recado de ninguém, né? Nossa, meu Deus! Vamos ver aqui. Boa tarde, Nico! Manda uns parabéns pra minha filha, Estela. Ela fez 11 anos no dia 11 e o balanço geral do Leste Mineiro é o melhor do Brasil! A Estela sabe de onde é aquele uniforme ali, Lamonir? Colégio Tiradentes. Hã? É, não é, equipe? É do Colégio Tiradentes, hein? Ou não é? É sim, rapaz, aqui, ó. Informe do Colégio Tiradentes, aí. Parabéns pra ela, a Estela, completando 11 anos e o papai coruja que manda aí o Mark. Ele disse, Estela, que hoje vai te levar... É na pizzaria que ele falou que vai levar ela? Hã? Não, vai ter festa. É por conta dele. Negócio de... De que esse sanduíche... É, 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 é. Próxima! Oi, Nico, parabéns atrasado. Ah, não. Tá me perguntando. Ô, Nico, parabéns atrasado também vale? Não, aqui não tem nada atrasado aqui não, Dani. Você é a minha assessora para assuntos aleatórios, especiais e específicos. Você nunca atrasa. Você chega certinho. Pois bem, vem ela. No último sábado, foi aniversário do nosso colega. Acabei de falar nele aqui, né? Editor de imagens aqui, o Elton Cunha. Ele também me ajuda aqui no Teleprompter e de vez em quando ele fala, dá umas dicas também. Agora ele falou assim, tem médico interventor também. Não, médico regulador também. É, ele não deixa... Assustado por quê? Ele tá assustado aí porque a foto dele não ficou boa, não? Pô, ficou bonitinho, o Elton. Ele queria uma foto melhor? Não tem como, seria milagre, ué. Hã? Olha o Instagram dele, vê se tem uma foto melhor aqui. Você tá bonitinho ali, o Elton. Barbinha paradinha. Coitado. É só dar um negocinho no bigode da próxima vez, deixar os trens certinhos. É, então vamos lá. Ele que tá, ele que tá pitelhando o aniversário dele mesmo, viu, Dani? É o Elton Cunha. Eu, em nome de todos da nossa redação, desejo aí que essa data se repita por inúmeros anos. Que Deus possa concedê-lo muita saúde, paz, prosperidade e sucesso. Esses são os nossos votos de felicidade. Parabéns, Cunha! Ele é chamado de Cunha, né? Parabéns, Cunha! Foi o aniversário dele sábado. Ele tava no plantão em sábado? Se, se estava no plantão, teve. Ele tava no plantão? Tava não, ninguém foi. Ué, então rolou a pizza aí, ué? Hã? Eu também não, não trabalho dia de sábado? Eu vou vir aqui trabalhar só pra comer pizza? Eu como lá em casa, hein? Ah, misericórdia! Daqui a pouco tem mais mensagem no 991 11 14 43.